Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz. Você aí que está me assistindo, que está sofrendo, angustiado pelo seu amor. Você fez amarração, fez chora nos meus pés, fez adoçamento, fez casamento espiritual, fez um monte de trabalho e simpatia. O seu amor não voltou. Fez consulta com um monte de pai e mãe de santo, e eles falaram que se fizesse o trabalho X, com tantos dias, o seu amor ia voltar. Seu amor não voltou e esses pais de santo lhe bloqueou e sumiu. Está na hora de você fazer voodoo. Voodoo é o único trabalho que existe que vai fazer com que o seu amor separe de com quem ele esteja. Não interessa se é homem com homem ou mulher com mulher. O voodoo faz com que a pessoa broche, com que ela brigue, com que ela pegue nojo. Com que ela não tenha desejo sexual por ninguém, a não ser por você. Vai afastar todo mundo que está atrapalhando o caminho de vocês dois para vocês serem felizes. E principalmente, irá quebrar todo tipo de feitiço que foi feito para separar você do seu amor. O voodoo vai trazer o seu amor, rastejando igual um cachorrinho no seu pé. Porém, o tempo é dos espíritos. Não existe sete, não existe vinte e um, não existe quatorze, vinte e quatro horas. Irá acontecer na hora e de acordo com a energia de cada um de nós no tempo da espiritualidade. É extremamente importante seguir as minhas orientações de reza e banho. Caso contrário, não dará certo. Mas por que fazer reza e mais por que fazer banho? Porque o nosso corpo é energia e o desejo de ter a pessoa de volta está na sua mão. É por isso que você toma o banho para limpar toda essa energia ruim do seu corpo. E quando você fizer a reza, haja uma conexão que nós chamamos de triângulo espiritual entre você, eu, o Pai de Santo e o Espírito que lá está trabalhando a seu favor para trazer o seu amor de volta. Se você tem fé, se você tem paciência, venha fazer voodoo mais eu. Eu cobro mil reais, quinhentos reais de entrada e quinhentos reais após o resultado. Para fazer o trabalho, eu vou precisar da sua foto, da foto do seu amor, do nome completo e data de nascimento. Se não tiver data de nascimento, tendo foto e nome, eu já consigo fazer o trabalho de voodoo para trazer o seu amor igual um cachorrinho debaixo do seu pé. No meu Instagram, arroba paiandreluiz, existem mais de mil plints de depoimentos de pessoas que fizeram voodoo e tiveram resultado, aonde vocês podem ir lá e consultar. Muito axé, galerinha?